Fala, encantados, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje não vai ser nada muito elaborado, eu tô de cara limpa e não era um vídeo planejado. Eu decidi fazer algo mais espontâneo, assim, pra passar uma verdade. E eu percebi que geralmente os vídeos que acabam atingindo mais público, consequentemente, são aqueles que têm histórias verídicas e que muitas pessoas se identificam. E por isso decidi gravar, porque me deu vontade e geralmente as pessoas fortes são aquelas que se abrem daquilo... Que geralmente te machuca. E tem acontecido coisas que me magoam um pouco. E eu cheguei à conclusão que, sabe, não dá mais, eu precisava me abrir. E... eu sou o tipo de pessoa muito boa. Mas sabe aquele tipo de pessoa boa? Mas boa mesmo. E aquela pessoa que acaba fazendo papel de trouxa. Papel de idiota, de tonta, de besta. Porque... Eu sou o tipo de pessoa que se doa muito pelo próximo. E se sacrifica. Que abre mão de si mesmo pra ver o seu próximo bem. E que muitas vezes não é compreendido como eu gostaria. Bom... Eu sempre fui boa. Sempre tive bom coração. Meus pais me ensinaram a ter educação, a respeitar as pessoas. Só que a gente vive num mundo que... As pessoas são muito pesquinhas, egoístas. E, consequentemente, acabam nos machucando. Quando eu estudava, eu era aquele tipo de pessoa... Realmente, eu era muito boa mesmo. E sempre fazia papel de trouxa. Porque, geralmente, eu era... Sempre a... Que era o ponto da chacota. E era a vítima porque todo mundo queria fazer piadinha comigo. E, no começo, eu não ligava. Eu não ligava porque... Não sei. Enfim. É... As pessoas faziam chacota, debuchavam da minha cara, faziam piadinha. E eu não ligava, simplesmente porque... Eu não queria ficar sozinha. E... Por isso, eu andava com aquela turminha... Que... Zoava com a minha cara. E... Até um certo ponto. Até que atingiu um ponto que eu falava... Chega, basta. Quando eu entendi. Quando eu interpretei que aquilo não era uma brincadeira. E que aquilo... Começou a ser desconfortável. E aquilo doía. Era muito ruim. E... E eles... Não sei... Se a intenção era essa. E não era simplesmente uma brincadeira. Era... Era... E aquilo machucava. E eu percebi que as pessoas eram ruins. Porque... Elas... Riam da desgraça dos outros. Na desgraça alheia. E... Demorei pra perceber que... No mundo... No mundo... Todo mundo... A maioria é assim. E as pessoas... Elas são ruins. Elas nunca esperam que você faça algo bom. Elas estão sempre esperando você fracassar pra apontar o erro. Mas... Mas... Quando você faz algo que é bom... É muito raro que alguém te venha e te elogia. E isso me machuca muito. Porque... As pessoas... As pessoas... Sempre procuram a falha dos outros. Ao invés de... Incentivar... De apoiar as coisas boas, né? Enfim... E... E eu tô me abrindo aqui... Do que eu sofria. Do que eu passei... De bullying. Porque... Bullying é isso. É sede moral. É... Brincadeira. É piadinha maldosa. Que... Por mais que milhares estejam rindo... Não tá fazendo bem pra alguém. E foi aí então que... Eu passei a faltar. Eu deixei de ir na escola. Meus pais... Perguntavam... O que que tava acontecendo e... Que eu não queria ir pra aula. Eu mentia. Falava que tava com dor de cabeça. E... Me dava doença pra ir no médico. Pra não ir pra escola e... Eu escondia dos meus pais e tal. Porque era desconfortável. Mas meus pais achavam que era... Frescura. Isso. Era frescura. Na minha época eu não era conhecida como bullying. E eu nunca me abri. Com relação a isso aqui. Mas... É algo que me machuca. E por isso que... Eu parei de estudar. Porque chegou no limite. Sabe? Nós seres humanos não... Não precisamos aceitar tudo. E... Tudo que nos fala. Tudo que nos aponta. Tudo que nos aponta. Porque a gente tem que ter... Personalidade. Tem que ter amor próprio. Nós não devemos ser... Pessoas assim que... É como que fala. Masoquista. Masoquista. Que a pessoa bate. Xinga. E você... Fica ali. Então eu me afastei dessas pessoas. E aí... Eu cheguei a conclusão. Esses dias que... As pessoas são ruins. É. Que nem... Eu sonhava. Imaginava. Idealizava. Foi quando eu comecei a fazer supletivo à distância. Para concluir o ensino médio. Porque... É um ensino fundamental. Na verdade. E eu concluí. E peguei o certificado... Do ensino médio através do Enem. E fui direto para a faculdade. E eu provei. Calei a boca de todo mundo. Que eu era capaz. E eu imaginava. E idealizava. Que... E eu queria estudar. Porque eu queria... Eu ia entrar para a faculdade. Que lá na minha sala. Ia ter um monte de pessoas. Que tinham os mesmos projetos que os meus. Que elas iam me entender. Esse meu eu louco. E que iam me aceitar. Só que não. Na faculdade. Você pensa que vai acabar. Mas não. As coisas... Realmente pioram. E a panelinha. E... São milhares de panelinhas. E... E aquela competição. De um querendo... Provar que é melhor do que o outro. E... E eu pensava que ia acabar. E não acabou. As coisas só pioram. Porque depois... Lá fora. Depois da faculdade. Na sociedade. Tudo piora. Porque tudo é competição. Se você quer crescer na vida. Se você não aprender a ser forte. Você vai sofrer. E ia acontecer uma coisa. Na faculdade. Que me magoou muito. Porque eu sou uma pessoa muito boa. Como eu disse para vocês. Eu faço papel de idiota. Eu faço papel de trouxa. Eu tenho pessoas... Eu tenho contatos. De pessoas influentes. Pessoas bastante assim. Sabe? É... Políticos. Enfim. Apesar de eu não gostar de política. Meu pai tem contato com político. E... A faculdade. As pessoas ali. São moriscinhos. Pessoas... Que é bem abastado. Tem condições financeiras. De pagar. E... Eu era bolsista. Porque minha tia me ajudava a pagar as... As mensalidades. Enfim. E... O pessoal ali tinha condição de pagar o xerox. Só que não. Na primeira vez. A professora de gramática. Passou. Para... Que... Eu que criei o grupo lá. Da minha sala. Que é jornalismo. Publicidade. Era tudo na mesma sala. Nos dois primeiros semestres. E a professora passou. Para mim. É... Imprimir. Para fazer xerox. Não sei. Uma folha para fazer xerox. E entregar para o pessoal de jornalismo. E eu consegui fazer o xerox. Gratuitamente. E... Distribuir para todo mundo de graça. De graça. E todo mundo ali tinha condições de pagar. E eu fiz papel de trouxa. E eu fiz papel de besta. Porque os outros pensavam. Ah. Ela está fazendo isso. Porque ela quer... Ela quer... Se mostrar. Ela quer mostrar. Que é boazinha. Enfim. Mas realmente eu sou assim. Esse é o meu jeito. Eu gosto de levar o bem para o próximo. Eu sou uma pessoa intensa. Que ama demais. E... Quer fazer o bem para o próximo. Sem ver. O que os outros vão fazer por mim. Sabe? Eu percebi que... O mundo não dá para ser assim. Embora eu queira fazer a diferença. É complicado. Porque... Você fica com fama de tonto. Porque... Depois... O bullying voltou. E eu fiz papel de trouxa. E eu fiz papel de besta. Eu entrava... No começo. Eu chegava cedo. E queria fazer... Queria ser a primeira. Chegar. E me dedicar. Enfim. Nos estudos. Mas... Aquilo começou a me incomodar de novo. Porque... Eu entrava. E via uma turminha. Junto. E... Eu passava. E... De boa. Aí eu vi eles dando risada na minha cara. E... Por mais que eles falavam. Ah... Você está... Você está viajando. Que nada. Não. Toda vez que eu passava. Eu ouvia aquela turminha rindo da minha cara. E junto. Tinha uma pessoa que dizia gostar de mim. Eu não sei se ele estava junto. Na rodinha. Eu não sei. Porque ele disse que já acompanhava meus vídeos. E ele já tinha tentado me adicionar no Orkut. No Facebook. Eu estimo muito ele. Eu não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo. Mas enfim. E eu... Não acredito que seja ele. E... Eu contei pra vocês em um vídeo. Certo vídeo. Que quando eu saí da faculdade. Quando eu tranquei. Uma amiga minha. Veio e falou pra mim. Que... Foi uma pena. Que saiu. Porque... Eles não tinham mais... Quem zoar. Quem rir. Quem debochar. Porque... Eu era motivo de piada ali dentro. Eu... Eu por acaso. Tenho nariz de palhaço. E... Eu percebi que as pessoas boas tem... Tem fama de trouxa. Tem fama de tonto. Né? Né? É isso. E... E eu estava percebendo que os meus inscritos estavam diminuindo. Eu pensei. Não. São pessoas que viram. Pensaram que eu era de uma forma. E depois se arrependeram. Porque viram que não era aquilo. Só que não. Hoje de manhã. Eu fui procurar lá. Mexer nos inscritos e tal. Eu descobri que foi pessoas... Da minha rede de amigos. Pessoas que convivem comigo no dia a dia. Pessoas que já acompanhou já há algum tempo. Que eu considero amigos. Que falavam que me admiravam. Que eu já fiz... Vídeos. Tipo de parceria. Já divulguei. Enfim. Pessoas que eu estimo muito. E eu não vou citar nomes. Porque não convém. Não é da minha índole. Querer manchar a imagem dos outros. E eu estou aqui fazendo papel de tonta de novo. Tudo bem? Não sei. Se o canal dela vai crescer. Enfim. Dessas pessoas. Independente do que for acontecer. De boa. E eu queria ajudar elas. E acabei me ferrando. Né? Porque eu pensava que elas eram minhas amigas. Eu pensava que elas estavam do meu lado. Mas não. Elas se desinscreveram. Não conversam mais comigo. Não comentam mais nos meus vídeos. E eu percebi que eles tinham sumido. Eu falei. Quer saber? Bom. Que bom que vocês moram. Vai. Tchau. Vai com Deus. Porque pessoas assim. Geralmente não faz bem pra gente estar por perto. Sabe? Se vai ficar aqui pra poder me negativar. Se vai ficar aqui pra poder me criticar. Benção. Vai com Deus. E eu aprendi uma coisa com uma pessoa. Que eu estou me relacionando há algum tempo. Sim. Eu estou em um relacionamento. Não vou entrar em detalhes. Porque não convém. É algo mais pessoal. Quem sabe é mais pra frente. E essa pessoa disse. Que é pra mim parar. De fazer papel de trouxa. E se alguém me incomodar. É pra ir lá no Facebook. E simplesmente bloquear. E não dar satisfação. E eu vou dar de fazer isso. Se as pessoas. Acharem ruim. Deixa. Ah. Subiu pra cabeça. Subiu pra cabeça nada. Porque quando eu precisei de você. Você virou as costas. Fingiu que era meu amigo. Só por interesse. E sumiu. Tchau e benção. E é isso. E eu vim aqui pra me desabafar. Em relação a isso. É simplesmente isso. Porque. Gente que é muito boazinha. Faz papel de trouxa. E é isso. Eu não vou mudar. Pra poder. Agradar os outros. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Independente do que eles pensam. Essa é a minha verdade. Eu vou continuar sendo boa. Mas eu vou. Amenizar. Porque eu não quero fazer meu papel de trouxa. Eu cansei de sofrer. É isso pessoal. Eu só queria falar isso mesmo. Me desabafar. Beijinhos. Até a próxima. Bye bye.